Fuga da penitenciária federal em Mossoró, os cães farejadores chegam ao esgotamento físico nas buscas, já estão muito cansados e também o clima não é favorável nesse momento com uma tempestade que está programada a chegar em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês também sobre Ricardo Lewandowski, o ministro da justiça que por sua vez diz que não tem, não existe mais pistas dos foragidos e existe uma grande chance dos foragidos já terem sido capturados pelos comparsas. O cão farejador chegou ao esgotamento físico e precisa de dias de descanso após longas jornadas de buscas pelos foragidos da penitenciária federal de Mossoró. A companhia de policiamento com cães da PM estadual informou ao ministério da justiça que o animal não poderia trabalhar por mais de cinco dias seguidos devido ao grande estresse nas buscas. No ofício enviado ao governo federal, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte comunicou que possui apenas um cão treinado para as buscas de odor específico e que o animal já tem sete anos de idade, considerada avançada para a realização das atividades. Além disso, a corporação ressalta que o clima da região da Caatinga, onde as buscas acontecem e os desgastes físicos da operação impedem que o cão trabalhe por mais de cinco horas. O responsável pela companhia de policiamento com cães não informa, entretanto, quantos dias o animal precisa descansar. A corporação também diz ao ministério da justiça também que o cão, apesar de conseguir farejar odores específicos, não foi treinado na metodologia que requer para ação específica, uma técnica que consiste na busca específica de cheiro de um indivíduo seguindo células da pele deixadas pelos caminhos. Bom, e depois da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acaba diminuindo o contingente, já tinha diminuído a quantidade de pessoas, agora, por sua vez, os cães já começam também a precisar de um descanso e agora vem o tempo, o clima em Mossoró, quando está fazendo sol, é um sol muito forte, ao qual os aparelhos começam a apresentar defeitos, mas também vem a chuva, por sua vez, a chuva impede ali a caçada aos foragidos e também existe, além do desgaste dos animais, existe o desgaste humano também, onde mesmo uma equipe de quase mil homens, sendo 250 pela manhã, 250 à noite e outros policiais ao redor ali do município de Mossoró, Barahuna, do presídio, acaba se cansando e aí precisa entrar uma outra equipe que, por sua vez, existe um outro gasto pagando diária. E a chuva, a chuva, ela também acaba ajudando a dificultar o acesso à mata. Então, depois de tudo isso que já está acontecendo, o ministro da Justiça voltou falando sobre uma pista que tinha existido, pista essa que foi a tentativa de arrombamento de entrar na casa de uma senhora e os cães, ao chegar lá, em uma primeira fala, disse que estava farejando, estava tudo ok, eles estavam por perto. Depois da reunião com o presidente da república, já se diz que não teve cheiro ou dores dos foragidos da penitenciária federal. E assim continua, sem pistas, que ele mesmo declarou, se em um determinado tempo não tiver mais pistas dos foragidos, ele iria abortar a missão, daria seguimento às investigações de forma interna, onde iria monitorar a facção criminosa. Mas também existe aí uma dúvida, porque o próprio presidente da república falou que eles receberam carros e armas. Dentro da entrevista do SBT, ele trouxe essa afirmativa. E o presidente da república, ele tem que estar a par de tudo o que acontece, principalmente na fuga de Mossoró. Então essa fala dele despertou um alerta. Depois de tanto tempo de busca, de tentativas de buscas, aparece pistas, depois pistas essas, que são apagadas, que não existem mais pistas. Então o próprio ministro, na entrevista que deu na coletiva de imprensa, que poderia sim, os foragidos recebido ajuda e foram resgatados pelos comparsas. E essa semana o exército ia fazer um sobrevoo, pois ia aumentar o número de contingentes para poder realizar a captura. E com técnica e estudo, o exército iria entrar também na mata junto com a força-tarefa, aumentando a força-tarefa. Mas infelizmente, até o presente momento, o comandante do exército não se pronunciou, não fez levantamento de voo para conhecer o território, depois da reunião do presidente da república, que trouxe todos os ministros para discutir esse assunto sobre a fuga de Mossoró. Assim como também, na Câmara, vai ter aí uma apresentação de Lewandowski traçar um planejamento sobre as fugas e também explicar, trazer explicações como isso aconteceu, sendo que nunca tinha acontecido na história e com essa falha das câmeras e das iluminações, sem contar com os instrumentos que eles utilizaram para serrar e cortar as grades. Então tem muita coisa envolvida que precisa ser esclarecido. Então, tudo indica que vai chegar ao fim sem o objetivo da operação que seria resgatar os foragidos e sem contar o rombo que deixou para os cofres públicos de mais de um milhão de reais nessa operação que não resultou em nada, exatamente nada. E a gente segue atualizando todos vocês aqui no nosso canal. Gente, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho e se você tem sua opinião, quer trazer algum relato, deixe nos comentários abaixo que será muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele, no nome de Jesus e valeu!